E que os pacientes já saiam regulados para ir ao laboratório como era antes. Outra pergunta que eu vou fazer a senhora é se já existe transporte adequado para a coleta do material biológico. A senhora falou que encontrou vários materiais acumulados e saber se já existe esse transporte adequado para a coleta e quanto que custa para o município essa coleta do material biológico. Eu acho que é um caso específico. E perguntar a senhora também o porquê da demora. Alguns pacientes que se deslocam para Itabuna e ficam o dia inteiro esperando um carro ir buscar e esse carro nunca chega. E tenta falar com a unidade de saúde ou consegue, mas aí não consegue. Por várias vezes eu já tive que buscar algumas pessoas que foram levadas para Itabuna e esqueci de trabalhar. Pessoas sem até o dinheiro da passagem vai voltar. E se não fosse o conhecimento de ligar para a gente buscar o eu, o Lenny, o Wagner, o Riviane, por várias pessoas aqui já foram buscar pacientes. Então saber o porquê que está havendo esse desencontro de levar o paciente e não ter uma organização de buscar no horário cedo. Tem pacientes que fazem tratamento de helídeos, Carminha e Manibel ali, seu de Zé de Mimbo. E até hoje ela não conseguiu o transporte para fazer esse tratamento. E antes ela tinha esse transporte disponível para cada vez que ela fosse. Ela é uma pessoa que tem dificuldade de explorar o governo e sempre teve esse transporte à disposição. E hoje ela não está conseguindo. Só isso por hoje. Obrigado. Obrigado.